Entre os dias 13 e 14 de junho, o auditório da Assembleia Legislativa recebeu o Congresso Internacional à Justiça do Trabalho no Brasil e no Mundo. Foram 16 horas de palestras com especialistas e pesquisadores sobre o assunto. Conhecer um pouco mais do que está acontecendo, por exemplo, na Espanha, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na China, enfim, em vários países, para perceber-se que, na verdade, a nossa realidade é uma realidade muito próxima da realidade vivida nesses outros países. É um momento de muita preocupação no Brasil por todos aqueles que se voltam para o trabalho, para as reflexões que o trabalho nos traz, e um Congresso como esse tem uma importância extraordinária. O evento, realizado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Ceará, contabilizou mais de mil inscrições gratuitas e foi aberto tanto para profissionais como para estudantes. O Congresso da área do direito de trabalho é uma área muito importante, é uma área que eu atuo como estudante, atuo também como estagiário no escritório de vacacia, e deu para aprender um pouco da nossa relação do direito de trabalho aqui comparado com os outros países. Mais precisamente, sete países além do Brasil. As estruturas do direito trabalhistas de Alemanha, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, Japão e Malawi foram apresentadas por juristas do próprio país. Essa juíza da Corte Trabalhista do Malawi diz Precisamos mostrar a todo mundo que o Tribunal do Trabalho é muito importante e indispensável. O direito do trabalhador afeta muitos outros direitos, como o direito à vida, direito à saúde, direito de educar seus filhos, direito à boa moradia. Você precisa estar empregado e em um bom emprego para ter acesso a esses outros direitos. Por isso, é muito importante ter essa Corte Especializada, porque só uma Corte Especializada dá a ênfase necessária a esse grupo de pessoas, que são os trabalhadores. Outros tribunais têm várias outras demandas. As decisões dos Tribunais do Trabalho no Brasil e no Malawi são mais rápidas, porque os juízes são especializados. Por isso, é importante fortalecer as Cortes do Trabalho. Juristas brasileiros com expertise na justiça trabalhista de outros países, como o Japão, também palestraram. Conhecer as outras realidades, países desenvolvidos ou não, sempre é uma lição para todos nós. Conhecer as estruturas da justiça do trabalho de países tão diferentes do Brasil não só inspiram mudanças que possam ser apresentadas, mas também reforçam a importância da proteção ao trabalhador brasileiro. Após a reforma trabalhista, tem se debatido muito o papel da justiça do trabalho no Brasil, alguns inclusive questionando se a justiça do trabalho deveria ou não existir. E o Congresso trazendo experiências da justiça do trabalho em outros países é importante para mostrar que a justiça do trabalho existe em vários outros países e ela é importante em vários outros países.